A primeira dica que eu dou sempre é, antes de cada refeição e de cada merenda, a pessoa deve beber um bom copo de água, porque muitas vezes nós descobrimos, só bebemos quando temos sede e não devemos fazê-lo, devemos beber mais água do que isso, muitas vezes quando sentimos o apelo nesse sentido, já é, às vezes já é porque estamos a precisar mesmo, não digo desidratação, mas já precisávamos de água há muito mais tempo, e portanto devemos fazê-lo antes de chegar aí, precisamos de um copo de água, pelo menos um, assim um copo bem cheinho, antes de cada refeição e de cada merenda, e começamos logo de manhã. Enfim, eu acho que ter as opções certas em casa, e mais do que isso, não só em casa, quando a pessoa sai de casa, levar uma marmita com o que precisa para o dia, sabendo que não sabe onde vai almoçar, trabalha na rua, por exemplo, é comercial, anda pela rua, não sabe qual é o restaurante que vai estar disponível, por onde é que vai estar, mas vai levar uma marmita e ter as opções saudáveis, certas.